O que foi? Sofrendo pela Camila. Tá vendo? Agora eu tenho com que me defender. Se o guarda encontrar isso, vai te dar mal. Não vai me dizer que agora você se importa com o que eu faço. Sim, eu me importo, Inácio. Apesar de tudo, você é meu irmão. Eu sou o irmão que você traiu. Olha, Inácio, quando aconteceu o caso da Iris, você nem tinha nada com ela. Se não contei foi porque não teria adiantado nada te contar. Quantas vezes eu me calei para não te arrumar problemas. Nunca disse que você não ia à universidade. Que chantageava o Miguel. Eu fiquei calado. Só que você fez isso pela minha mãe. Sim, por ela. E porque no fundo, embora não goste de reconhecer, você é meu irmão, Inácio. Você é filho de outro. Nascemos da mesma mulher. E isso nos torna irmãos. Querendo ou não. Cala a boca! Lembra quando éramos crianças? O que foi? Espera, deixa eu ver. Calma, fica calma. Isso. Calma, você vai conseguir. Isso. Olha, Inácio. Numa burra. Me dá essa faca. Vai machucar alguém. Ou pior ainda. Pode se machucar. Enácio. Inácio, vem cá. Inácio. Tchau, tchau.